Uma mina ilegal de ametista vinha atraindo milhares de pessoas ao norte da Bahia. Além de estar fora da lei, o lugar não tem nenhuma estrutura nem fiscalização. A jazida de ametista fica no alto da Serra da Quixaba, a quase 700 quilômetros de distância de Salvador. A dificuldade de acesso não tem impedido a chegada de interessados em viver do garimpo, desde que a mina foi encontrada no fim do mês de abril, pelo menos 8 mil pessoas passaram pela cidade de Centro Sé. Dali até a jazida, é preciso seguir por mais 50 quilômetros por uma estrada de terra. Daqui até o topo da serra são aproximadamente 3 mil metros de altura. A caminhada é difícil, tem muita pedra e as pessoas precisam tomar cuidado. Mas mesmo assim, o movimento é assim o dia todinho. Carimpeiros subindo, procura da pedra e muita gente voltando. Alguns conseguem, outros não. A sorte é coisa de Deus que manda, né? E até agora está produzindo bem. Seu Osvaldo é pedreiro e está desempregado há oito meses. Com 15 dias de garimpo, conseguiu encontrar uma ametista a 3 metros de profundidade. Eu vou vender, vou comprar, às vezes eu compro um carrinho e o resto é aplicado em uma casa. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico da Bahia disse que o único garimpo diabetista reconhecido no estado é na cidade de Licínio de Almeida, na região de Vitória da Conquista. Em nota, a secretaria informou que o DNPN, Departamento Nacional de Produção Mineral, que regula a mineração no país, está indo à região de Centro Sé ainda este mês. Enquanto isso, os interessados continuam chegando.